Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Beto Tribes, vice-presidente desta casa, que dispõe inicialmente, se necessário, até oito minutos. Se necessário, vereador Beto. Senhor presidente, queria cumprimentar a todos e agradecer a todos os vereadores que realmente ficaram aqui para ouvir o último vereador em seu pronunciamento. Realmente é uma satisfação nessa hora. Começamos cedo. Hoje de manhã já estive participando da reunião, juntamente com o presidente Sérgio Galdino, presidente da coordenação central organizadora dos Jogos Abertos, onde essa comissão toda estava reunida, representando a Câmara de Vereadores. Tive a oportunidade de ouvir o Conveixo Mirô falar da importância dos Jogos Abertos aqui em Blumenau. O quanto vai movimentar o nosso município, a pesquisa que fez dos valores que estão envolvidos com os Jogos Abertos, foram buscar experiências de caçador, que toda a região de caçador teve uma boa movimentação financeira, principalmente nos mercados, hotel, lanchonetes, enfim. Enfim, pesquisa desde a água mineral, o quanto que o município vendeu mais água mineral, até estadias nos melhores hotéis, que os hotéis da região todos estavam com 100% lotados. E, por isso, queria parabenizar todo o esforço do município em trazer os Jogos Abertos para o nosso município. Falar do quanto também a Secretaria de Turismo está envolvida nos Jogos Abertos, o Conveixo Mirô, o Fabene, quem não conheceu o Fabene, trabalhando na nossa imprensa, trabalhando, foi servidor público também, e está lá colaborando também nessa coordenação para bem receber a imprensa do Estado de Santa Catarina aqui no nosso município. Mas também não poderia deixar de falar de ordem de serviço. Realmente me chamou a atenção a ordem de serviço hoje, já que o CETERB tem realmente constituído todo o trabalho através de ordem de serviço, e também ordem de serviço são expedidas no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho também, e as ordens de serviço de julho com certeza vão chamar a atenção do senhor vereador, se os senhores também tiverem a oportunidade de divulgar aqui nesse microfone as ordens de serviço no mês de julho. Com certeza cortes foram feitos, ajustes são necessários, mesmo porque a BR-470 agora vai ser duplicada, com certeza o trânsito vai mais rápido agora, vai desafogar o trânsito, com certeza outros ajustes vão ter que ser feitos também, mas pense que talvez pela BR-470 vai demorar um pouquinho. Mas a nossa comunidade aguardou tanto, lutou tanto, quero parabenizar a todo um cidadão que quando esta Câmara de Vereadores fez audiências na BR-470, através do então vereador José Marçal, através do vereador Veneza, através do vereador Agnelo Lanzer, que tanto brigou para que a Lina Dudalina não tivéssemos um viaduto pela BR-470, para que realmente desse mais segurança para quem saísse de Blumenau e fosse para Luiz Alves, Belchor, enfim, vários trabalhos esta casa já fez em favor, principalmente a audiência pública que sempre der bons resultados. Eu penso que, de parabéns à comunidade do Vale do Itajaí, que hoje recebeu esse presentão que aguardava há muito tempo. Realmente as ordens de serviço sempre são bem-vindas quando é para o bem da nossa comunidade. Também queria parabenizar o presidente CETERB, que durante cada manifestação que houve, conseguiu manter o transporte coletivo, mesmo que o consórcio buscava parar o transporte coletivo no município, tendo em vista a segurança dos seus veículos, e o CETERB sempre foi determinado em manter esses serviços para a comunidade brumenauense. E também convidar a comunidade da Júlio Michel, que muito tempo ficou sem transporte coletivo, principalmente a parte final da Júlio Michel, onde o transporte coletivo sempre atendia, onde tinha, inclusive o ponto final era naquela área, tinha um viradouro lá. Eu lembro que o viradouro Vanderlei também sempre solicitava esse serviço de transporte coletivo naquela região. E no sábado estaremos presentes numa reunião lá que a comunidade chamou, e o CETERB estará juntamente lá também anunciando de que maneira o transporte coletivo estará atendendo aquela comunidade que há muito tempo pleiteia. Então, com certeza, alguns cortes foram feitos para atender em outras localidades, como já foram citadas aqui, e novas que vão ser citadas, e que estão sendo pleiteadas aqui por senhores vereadores, e talvez sendo pleiteadas pela comunidade. Mas, num todo, ainda, eu não poderia deixar de agradecer. Realmente, vários presidentes passaram, várias gestões passaram, e realmente essa Câmara de Vereadores fez audiência pública por várias vezes, buscava entidades, várias entidades com certeza participaram da audiência pública, participaram, realizaram reuniões, foram à Brasília, voltaram com promessas, e nós também tivemos essas promessas. No momento oportuno, o ministro dos transportes se comprometia conosco, tive a oportunidade de estar lá, e ele dizia que a partir de março, os tratores estariam roncando aqui ao lado da BR-470. Os tratores ainda não estão roncando, mas o compromisso está cumprido, eu penso que a burocracia realmente atrapalha muito, não só no governo federal, estadual, como aqui no município também, mas com certeza, os tratores, agora sim, a comunidade virá roncando, e parabenizar que o compromisso foi cumprido. Eu penso que palavra dada é compromisso a ser cumprido, e, nesta tarde, em Gaspar, mais um compromisso foi cumprido. Parabéns ao governo federal, tão bem administrado pelo PT, pelo PMDB, e por diversos partidos que compõem este governo, inclusive o PSD se alinhou agora também, junto ao governo federal. Quem sabe foi um motivo a mais para o governador estar no palanque, do governo federal, assinando juntamente essa ordem de serviço. Parabéns a todos que lutaram por muito tempo, com certeza, penso que a Sul-Caternense, algumas horas, deixou a desejar que o nosso município, eu lembro lá na Itopavazinha, em alguns lugares, o Samai contratou a Sul-Caternense para estar implantando a rede de godo no nosso município, esse trabalho não deu certo na Sul-Caternense, muitas vezes essa tribuna foi usada para reclamar do serviço da Sul-Caternense, mas eu penso que tudo muda. O governo era outro aqui no nosso município, talvez não cobrava tanto, talvez a Sul-Caternense não recebia as cobranças que esta casa fazia, talvez o Executivo tratava de uma maneira diferenciada, eu lembro da Sul-Caternense, por quanto tempo que ela levou para deixar o viaduto da Via Expressa pronto, para ligar a Via Expressa BR-470, eu não sei se o desmando estava no Executivo Municipal ou estava na Sul-Caternense, eu sei que os convênios foram assinados, o dinheiro veio aqui ao município, a ligação da Via Expressa BR-470 está realizada, foi a Sul-Caternense que fez, demorou, está pronto, a comunidade utiliza, a Via Expressa realmente desafogou muito o trânsito, principalmente dentro do bairro da Fortaleza, hoje não vemos mais transporte intermunicipal passar dentro do bairro, hoje caminhões não passam mais dentro do bairro, inclusive o Executivo Planejamento planejou muito bem para que o transporte pesado realmente utilizasse somente a Via Expressa, eu penso que a comunidade do bairro da Fortaleza realmente se vê muito aliviada com isso. E com certeza, sim, a comunidade Bruminalense do Vale do Itajaí vai se sentir bem melhor, o fluxo de veículos do nosso município será outro, o crescimento do nosso município, da nossa região, não dá nem para comentar, eu penso que realmente fico contente quando as ordens de serviço acontecem e acontecem para o benefício da nossa comunidade. E assim também, sábado, quero participar da assinatura da ordem de serviço, onde o transporte coletivo vai atender o final da Rua Fritzkega, um pleito não só meu, do vereador Vanderlei de Oliveira e de outros vereadores. Obrigado.